Bom família, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai fazer o que eu quis fazer, ó, já atendeu aqui. E aí o bichão, beleza? Fala aí. Ó, só tenho uma coisa, só tenho uma coisa pra te falar, atenda a mensagem de vídeo aí. Que mensagem? Não, só atenda a mensagem de vídeo aí, eu tenho uma coisa pra te mostrar. Conhece essa mochila aqui? Conhece essa mochila aqui? Como é que tá com a minha mochila? Ei, e conhece essa arma aqui? Mostra, Danaca. Conhece essa pistolinha aqui? Esconda, esconda, esconda. Como é que tá com a minha mochila, cara? Ei, não importa como é que eu tô com a tua mochila, você conhece essa casa aqui, ó? Aqui no manguezal onde você afundou a minha lancha? Quer vir pegar tua mochila? Quer vir pegar tua arma? Tô te esperando aqui. A gente não tinha feito as bases. A gente não tinha feito as bases. Segura, Alex, segura o celular. Eu não entendi. A gente não tinha feito as bases. Tem uma mensagem de vídeo, não tá vendo aqui? Ah, não vi, agora eu vi. Como é que é? Ei, mano, a gente não era mais amigo agora, a gente acabou de ser amigo. Eu sou amigo? Eu sou amigo de você? Nunquinha, filho. Afundou a minha lancha. Jogou minha moto. Ei, ó, tu não tá ligado. Aí, por que tu falou na minha casa pra pegar minha mãe, então? Você não tá ligado onde eu tava? Agora é pouco, onde eu tomei um Nescauzinho. Pensa nesse Nescauzinho geladinho. Gostosinho que eu tomei. Adivinha, adivinha. Com quem que eu fiz amizade? Não sei. Adivinha. Com a minha mãe, que você pegou pra dançar em casa. Adivinha quem que tava lá na tua casa tomando um cafezinho. Ah, então eu tomei a minha casa, então. Não, eu não invadi. E a tua mãe deixou eu entrar. E aqui, essa moça... Aí, tu aproveitou e pegou mais coisas. Ei, e tu não tá ligado. Venha ver o tenizão do Tanaka. Olha o tênis da Nike dele aqui, ó. Conhece o tênis da Nike? Pegar esses meus tênis, então. Conhece o tênisão da Nike? Deixa eu aprender. Então tá bom. Agora o pai aqui também tem com o turno. Tenho o machão, então. Tenho o machão. Sou? Tá nessa casa aí, então. Tô aqui. A hora que você quiser vir, pai. Vem. A gente dê a chance, mano. Aqui eu bato no peito, ó. Te encaro de frente. As minhas coisas. E, ó. Tua mãe fez até um cheque. Desligou na minha cara. A mãe dele fez até um cheque pra mim. Isso aqui é o quê? Dinheiro? Dinheiro. Nossa. Ah, mas é uma coitadinha. Teve que pagar todos os prejuízos que ele deu pra nós. Ainda bem, pelo menos pagou, né? Porra, ainda bem. Segura a chave do carro, Alex. Vai aqui. O que você vai fazer? Já vai vir. Eu até tô imaginando. Zanatta, agora tá de tênis novo, né, Zanatta? Esconde isso aí, cara. Fica. Que desgraça aí, ô. Cuida pra não se atirar. Não, não, não. Não, não. Segura. Olha lá. Tênis novo tá sequinho o pé? Tá. Por enquanto. Olha aqui, Zanatta. Nossa senhora. Zanatta, só não deixa ele te pegar, tá? Cada um por si hoje. Fia a mão ali e mexe assim. Mexe o mingau ali. Mexe o mingau lá. Vou botar uma corzinha verde aqui também. Isso, mexe bem, mano. Bota, bota lá, vai. Vai mexendo aí. Opa, foi mal, joguei na tua mão. Aí, mexe, fia a mão lá embaixo. Dá uma lavadinha na tua mão aí, ó. Olha aí, galera, ó. O que a gente vai aprontar hoje com esse maníaro? Ele afundou minha lancha, ele fez um monte de coisa pra nós, né, fi? O que ele vai pagar, né, Tanaka? Olha, Tanaka, você tem dó do maníaro? Não, não. Você viu aquela velha que ele te enforcou? Que ele te pegou pro pescoço? É só lembrar todas as coisas que o maníaro fez pra você agora, Tanaka, lembra? Lex, rapidão que ele tá ali na briga, você vai vir rapidinho, fi. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Lex, você vai ter que subir em cima de uma árvore aqui, cara. Aqui mesmo? É, porque nós dois lá dentro não vai dar certo. Ó, tem uma árvore boa aqui, ó. Você pega ele na conta de subir aqui? Aí, eu dou. Não, melhor ainda, vem, vem comigo. Vem rápido, antes que ele venha. Vai, vai, vai. Vai, mostra tudo aqui, eu vou. Vem, Zanaka. Vai, Nata, vai, não vem. Acompõe. Ali? Vai naquela furquilha lá, ó. Ah, enxerguei. Consigo, consigo. Será que você consegue? Você não consegue, pai. Vai ficar bem autônoma, né, se tá dizendo? Pode ser essa furquilha ali também, ó. Ah, pode ser essa árvore aqui, Lex, ó. Essa aqui, ó. Essa fininha aí. Fica lá no meio, lá. Fechou? Galera, vamos dar um trato no marinheiro hoje. Eu vou subir lá em cima, ó. Essa casa aqui não tem porta, a única entrada é aqui. Ou tem porta lá por frente? Não, só por aí mesmo. Tá fechado, não tem como. Zanaka, você vai ter que ser a isca hoje. Você pode ser a isca hoje? Puta, Ale, como é que nós vamos fazer a isca? Tem que atrair ele aqui, ó. Aí eu vou ficar lá. Ah, o Zanaka não consegue ficar lá rápido, né? O Zanaka se calava rápido, daí ele ia vir atrás. Ah, acho que ele não dá conta, não, Alex. Não dá conta. Vai, eu vou ser a isca. Pode ser? Zanaka, dá uma volta lá por frente. Vê se a porta tá aberta da casa lá. Aí, Alex, eu vou ficar ali, ó. Ô, Zanaka, já leva o balde. Não vai derrubar a tinta, tá? Cuida pra não derrubar a tinta. É o seguinte, Alex. Você fica aqui. Não, vem comigo, mano, é melhor. Não sei, vamos ver. Ele pega você sozinho e ele te arregaça. Vamos ficar nós dois aqui. Ou você consegue dar conta de subir rapidinho? Consigo, de boa. Dá conta de subir? Então eu vou cruzar a Nata lá por frente. Fica aqui, você fica aqui, Alex. Não, melhor, vem aqui. Melhor ainda, vem aqui. Vai lá por frente. Aqui, ó. Aqui, ó. Por baixo aqui, ó. Cuida pra não derrubar a tinta, Alex. Fica aqui. Tem que jogar, tem que esconder aquela tinta ali, Alex. Esconder aqui, eu vou dar a volta por lá. E a hora que o marinheiro vir, eu não sei se ele vai vir pelo rio ou vai vir por lá aqui. Você deixou a minha lancha aonde? Tá na beira do rio, vem pra cima ali. É, pra cá. Ô, Zanata. Tá tudo pronto aí? Onde tá a tinta? Segundo andar, cara. Vem aqui na janela aqui, ô. Ô, Tanaka. Ô, Tanaka, velho. Fica assim, rolando, Alex. Fica, espera. Liga pra ele aí, ó. Faz uma meia hora que nós estamos aqui e nada dele. Ô, Tanaka. Aonde tá o balde de tinta? Deixa aí. E, ó. Sobe no sótão já. Sobe no sótão. Se vira, mano. Se ele te pegar aí, você tá fudido. Hã? Não, liga pra ele, Alex. Quero que você liga pra ele. Se ele vai vir ou não. Até agora nada, família. Eu vou indo ali, Alex, tá? Ver se ele tá vindo. Pelo rio ele não vai vir, família. Entendeu? Entendeu? Dá, 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 solar, dá, solar. Vinha, vinha, vinha. E aí, bonzão? Tá, então eu tô lascado, meu irmão. Vai esperar aí, então. Tô chegando. Tu tá onde? Tô chegando, velho. Fala onde que tu tá? Ó, desligou, Alex. Pega o celular. Eu vou indo ali pra ver se ele tá vindo. Ele tá vindo? Já falou que tava vindo? Fica esperto, velho. Deixa eu amarrar os tênis aqui. Meu, cara. O tênis vai desamarrar justo agora. Ele falou que tá vindo, Alex. Fica esperto. Fica aí, Alex. Eu vou ali ver se ele tá vindo. Ih, ele tá vindo, Alex. Esconde dentro da água. Vai, 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 vai. Tanax, esconde, porra. Tanax, esconde. Esconde, porra. Sobe no solto, meu caralho. Ô, Zanata. Sobe ali, cara. Sobe ali. Se vira. Vaza, então. Sai pela porta-feira e sai correndo. E aí, bãozão? E aí? Hã? Vai correr por quê? Por que tu subiu aí? O quê? Você acha que eu tenho medo de você? Tu acha que eu tenho medo de você? Então desce aqui, porra. Ué? Tu não quer me pegar? Não. Eu fui que me chamou aqui. Eu te chamei? Mas o que você quer fazer comigo? Ei, vou te falar uma coisa. Se eu subir aí, vai ser uma camassada de pau, cara. Eu fui lá em casa buscar minha mão. Irmão. Fez eu pagar 300 pila pra ti, caiu 300 pila. Da igual a 300 pila. Tu não tá ligado? A tua mãe me fez um cheque, rapá. Um cheque? Um cheque. Fui lá em casa, então. Usou minha mãe. Não usei, cara. Fiz amizade com ela e entrei dentro da tua casa. Raspei as tuas coisas. O teu escuturninho. O teu escuturninho, o teu baguinho. Tudo foi... Tá aqui, ó. Tá aqui comigo. Mano, eu tô subindo esse pior pra ti, cara. Devolve meu dinheiro, então. Devolve meu dinheiro, cheque. Você vai devolver minha lancha que se afundou? Você vai devolver todos os danos moral que você deu pra mim? Danos moral? Danos moral. Pra minha mãe. Quer me pegar? Sobe aí. Não, machão. Sobe aí pra tu ver. Sobe aí. Sobe aí, machão. Ei, machão. Sobe aí. Sobe aí. Sobe aí. Tá lascado. Tá lascado. Na minha mão. Tanto que você é bonzinho, tio. Só usou, então? Usou minha mãe? Vai. É, machão. Machki no braço. Não, não. Não, não. 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 Vai dar o machão? Tem que dar o machão? Desce aqui? Vai se esconder? Tem que dar o machão? Ah não vai ter como descer por aqui não Escondeu de mim? Ele morreu todo Vem cá machão Cadê tu? Vem daqui Cadê o quadro? Não encharam pra nada Olha o bicho que tem Só um soco Vem cá machão Eu vou te casar cara Tu acha que eu não sei onde está a balancha? Eu quis ser meu amigo Mas tu não quis Vem cá machão Vem cá machão Vem cá machão Já era Cansei Com fé da mãe do Zanatta deixou a mochila dele ali Alex Onde ele foi? Segura aí Ele está indo lá na mini lancha Lá na mini lancha Vamos pra lá Vamos pra lá Ai caralho Vamo lá pra mini lancha Vamo Alex Vai pra mini lancha cacete Vem o Zanatta Não sei o Zanatta foi lá pra mini lancha Vai Alex Vai Alex Vai Alex Vai 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 No Vem o Zanatta Jos quiser Obviously Hã Olha Tata 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 Makin' noise, who's a bitch?